Você tá indo, mulher! Quem é onde você tá indo? Nossa, correu! Cara de boi! Sejam muito bem-vindos Na Coreia! Hoje a gente vai em várias lojas aqui da Coreia Pra ver o que a gente encontra de diferentão assim Pra gente provar umas roupas bem diferentes Vem comigo! Mas antes, pera, pera Respira! Dá joinha nesse vídeo aqui Se você acabou de chegar por aqui, se inscreve nesse canal também Seja muito bem-vindo e agora Vamos lá, vamos lá E a primeira loja que a gente vai entrar é essa que tem um Harry Potter Por nada gente, só quer ver o que que tem lá dentro do Harry Potter Bom, na loja do Harry Potter a gente não achou muita coisa não, né? Tava bem... Mais ou menos, né? É! Não, não é que tava mais ou menos, era super legal Mas era caro! Eu nem queria a meia E a blusa e o boletão E o que mais? Olha essa loja Parece que tem umas coisas diferentes da Nutella, né? Ah, é a Forever! Tá bom, eu não tinha visto Eu tô começando a Forever! Forever coreana, vê o que que a gente acha Um monte de look montado Ararararara! Muita coisa legal, né? Do Polaroid! Sim! E da NASA! E da NASA! Primeiro que a gente vai provar é essa blusa aqui, ó Que parece blusa de nadador Com essa saia aqui Que parece muito micro E a gente vai botar um casaco? Não! A Ju é a minha personal stylist Não, a gente não vai colocar um casaco Porque eu aprendi na faculdade de astros em Londres Que não se coloca casaco Com essa roupa aqui, exatamente com essa Ah tá, eles botaram essa no slide assim Falaram, essa roupa não coloca Foi feita por Leonardo da Lins Uau! Vocês estão prontos! Então vamos provar esse look aí! Fechou? Eu tenho uma encordadinha O café da manhã é open food, entendeu? Primeiro look foi uma desgraça Tô muito triste, minha autoestima tá lá no chão Mas agora vamos pro próximo look Porque a vida que segue E agora vamos provar Não, nós estamos entre jeans e perro de onça Uh! Eu tô muito animada com esse look Porque ele parece enorme mais minha cabeça Muito triste E aí, vocês vão ficar tipo de sutiã com isso aqui? Sim É mesmo? Sim Eu não fiz nenhum tato preto, então vai ter sutiã mesmo Achei horrível Sério? Você acha bom? Eu achei muito feio E o pior é o sutiã da minha mãe aqui, né Minha mãe me deu no sutiã E ele não foi avisado do contexto da história Ele não tá nem convidando nada Eu gosto dessa cor E tá... Tá tipo assim... Muito frio aqui Então é muito gostoso imaginar sair com isso aqui Mas eu não sei Eu não sei se eu tenho essa ousadia toda Então vamos ao próximo, né? Você... Não! Por quê? Porque eu não, porque você me odeia Por quê? O que que eu fiz? Mas o que que é esse que você pega pra mim? Abre a porta Eu não sei que eu tenho Eu não vou abrir a porta Eu não vou provar mais nada Abre a porta Sai daqui Eu não vou provar Abre a porta Não, cara Eu tô muito frio A galera quer ver A galera quer ver o look Não tem que ver Tem que botar fogo nesse look Ninguém tem que ver esse look Abre a porta Olha, eu te odeio Abre a porta Eu te odeio, cara Eu só pedi Eu falei assim Você que entende Tá sempre bem vestida Me ajuda a montar esses looks Que vai ser incrível Ela foi lá e escolheu pra mim Ela só me deu pra ver É isso, cara Ainda falei Não quer botar com casaco? Ela não Aqui ó Ele começa grande aqui em cima Então ela escreveu aqui não Lá pra baixo Não, quer saber? Eu vou provar um que eu escolhi É porque é esse Esse look sim Esse look Mostra totalmente a minha personalidade Vou botar Olha o tamanho dessa penda A perna inteira por fora Mostra minha calcinha aqui do lado Mas eu amei Estou vestindo maravilhosa Eu tenho esse look Você tá parecendo a Cleópatra Viu? Eu sei escolher meu look Ha 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 Tá vestida pra quê? Pra pegar a pirâmide de novo? Sim Amei Esse foi o look escolhido por mim Será que o próximo look escolhido por você Vai superar isso aqui? Vai Pé Olha esse aí Uma É aquele cachorro O que é que você consegue se sentar? Tá parecendo um cachorro Vou me deixar nesse vídeo, não é? Ju, tá ouvindo isso? Por quê? É total! Eu achei que ela ia correr aqui junto, ela ficou parada! Sua ajuda pode deixar esse momento passar sem provar roupas essenciais de Natal! Tá bom, entendemos que o Flamengo era normal demais pra gente, então viemos uma rua aqui, ó! Muito legal, olha essa rua! É disso que eu tô falando, olha essa loja, que coisa incrível! Eu acho que aqui a gente vai encontrar, e aqui a gente vai! Eles não deixaram a gente provar na loja, fiquei um pouco pressionada, daí eu peguei o laranja aqui, ó! Eu amei! Melhor aquisição, melhor aquisição! Custou 100 dólares e estou sofrendo, custou 100 dólares e estou sofrendo! Mas eu amei esse casaco demais! Olha os detalhezinhos! Mas agora, a gente achou um negócio que a gente tá procurando há muito tempo aqui na Coreia, que são essas máscaras aqui, ó, de você botar no rosto! Ela chegou aqui e falou assim, ah, eu quero uma que eu pareça má! É muito má! Ai, meu Deus, é difícil escolher! Esse aqui parece do Mortal Kombat! Esse aqui é só preto, né, ó! Não sei se eu não gosto mais de todo preto! Como é que tá tudo o mesmo preço, né, pegar só o preto daí? Depois de quase desistir, depois de um monte de frio, a gente falou, vamos morrer, vamos para casa! A gente permanece ao firme e agora vamos provar mais um tantão de roupa! O que eu tô vestindo agora é a prova de que manequim não manda em nada, porque eu peguei exatamente como eu tava vestindo no manequim! Não fala que eu tenho mau gosto, que eu peguei exatamente... E olha que merda! Vestiu muito mal! Olha isso! Aí eu botei o colete e gostei! Mas isso ficou tão ruim, né? Não! Esse é o próximo vídeo que eu montei, eu tenho que admitir que... Não sei se como mudou bem os animais príncipes aqui, Mas eu amei esse leitor, ele mexe muito bem, olha aí! A Ju também montou um look pra mim com essa saia aqui, Eu vou ver agora pra cá do carro! O que que você achou? Olha, se trocar a saia por outra e o casaco por outra... E a camiseta por outra? É! Também acho que ficaria ótimo! Ela toda trabalhada nos anos da brilhantina... Gente, que manteve é esse? Meu Deus! Nem sei o que dizer! Eu gostei desse blazer aqui, olha! Não! Eu gostei! Não! Eu gostei! Não, é que perto da calça... A perna é muito feia! É muito feia! E eu quero aproveitar isso pra dizer pra vocês que, ó... Independente do corpo que você tenha, você vai encontrar uma roupa que fique bem em você! Independente! Vai ter uma roupa com aquele formato, com aquele modelo que vai ficar bom em você! Dito isso, eu finalizo esse vídeo hoje com um monte de roupa merda, que ficaram horríveis em mim! Tô voltando pra casa, assim, ó... Mas a culpa não é minha! A culpa é das roupas! Desenvolvam, a culpa é da Juliana! E da Juliana, com certeza! Eu ia deixar você fora dessa, mas você não... não se deixou, né? Beijo! Tchau! Vencedora dos Jogos de Verão IT Brasil! Quem será, quem será? Quem rosa cuca! E aí, quem será, quem será, quem será? Eu sempre quis entregar um cheque nesse E aí, vai pra onde? Eu vou procurar a do sul Eu tenho Eu tenho